Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos. Pra você que não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar porque que às vezes a gente faz regulagem de válvula em um motor e mesmo assim ele continua batendo. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar isso agora. Bom pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai ver porque que muitas vezes mesmo tendo regulado as válvulas elas continuam batendo. Esse barulho aqui, ó. É um barulho bastante incômodo e às vezes as válvulas estão reguladas, a folga aqui está dentro do padrão especificado, mas continua dando barulho. Isso é muito comum acontecer nesse tipo de motor aqui, pessoal, que usou o sistema de comando por vareta, tá? Ele tende a desregular mais que o motor de corrente de comando. Por quê? Porque aqui a gente tem muito mais peças móveis. Então, ele, por natureza, ele bate um pouco mais mesmo de válvula. Isso aqui, pessoal, muitas vezes a gente regula e a moto continua batendo. Então, são vários fatores que influenciam para que isso aconteça. Como, por exemplo, o guia de válvula folgado. O guia, pessoal, ele é um tucho que vai dentro dessa mola que a gente tem aqui, ó. Mola de retorno da válvula. Para guiar a válvula, para descer e subir na posição correta. E muitas vezes esse guia dá folga lateral. A válvula trabalha folgada, bate a haste da válvula e gera também esse barulho, esse ruído, tipo válvula batendo. Outra coisa que faz também esse parafuso de regulagem, esse parafuso de ajuste aqui, ó. Ele danifica a parte que entra em contato com a válvula. E com o tempo ele vai amassando. E pode acontecer também de dar barulho de válvula. Isso é muito comum desse parafuso estragar, por quê, pessoal? Muitas vezes a válvula está batendo, a pessoa não faz o ajuste e deixa essa folga grande. E ele vai amassando tanto o parafuso de ajuste quanto a válvula que está dentro da mola aqui, ó. Isso também pode acontecer de dar esse tipo de barulho. Outra coisa também, quando é desgaste aqui, ó, no balancinho. Onde entra em contato com a vareta. Pode acontecer também de dar desgaste. Aqui dentro, pessoal, a gente tem uns eixos, tá? Ele é fixado por esse parafuso aqui, ó. Eu vou só remover uma parte dele. A gente tem esse eixo. E muitas vezes esse eixo dá algumas ranhuras. Esse aqui está normal, está certinho, não tem defeito nele. Mas ele dá alguns arranhões, tá? Algumas manchas aqui. E causa também barulho de válvula batendo. O defeito do parafuso que eu falei é isso aqui, ó. Não sei se vai ser possível ver na imagem. Mas ele já está bem amassado, a parte do parafuso que entra em contato com a válvula. Aqui dentro também, tá, pessoal? É muito comum acontecer de dar esses arranhões que eu falei. Esse tipo de desgaste, tanto no eixo do balancinho, quanto no balancinho propriamente. Outro detalhe também é vareta. Vareta com a ponta aqui, ó. A parte que entra em contato com o balancinho e com o braço oscilante. É normal, ela dá desgaste também. E acontece de bater também. Então, se tiver com problema, você tem que substituir. Eu vou colocar a vareta de volta aqui dentro. Vou colocar o eixo do balancinho. Isso aqui é só para a gente demonstrar mesmo, tá, pessoal? Eu não vou fazer regulagem de válvula desse motor aqui, nem nada. É só para me mostrar mesmo o que acontece quando você faz a regulagem de válvula e continua com o barulho. Outro detalhe também que pode acontecer é a sede da válvula, lá dentro do cabeçote. Essa sede, ela folga. E quando o motor esquenta, ela bate também, tá? O principal motivo, pessoal, para dar desgaste nesses eixos que eu mostrei aqui agora, no parafuso e na vareta, é porque muitas vezes a pessoa dá a primeira partida do dia, liga a moto de manhã, não espera ali, por exemplo, os 30 segundos para o óleo circular, tá? Aqui é um canal de óleo, o óleo sobe por aqui, entra pela tampa de válvulas e esparrama aqui em toda a mesa do comando. E muitas vezes a pessoa liga o motor de manhã, já engata a primeira marcha e sai andando com a moto. E essa parte aqui trabalha temporariamente sem lubrificação. Muita gente vai comentar, mas quando a gente desliga o motor fica o resto de óleo. Sim, pessoal, fica. Só porque esse óleo ele vai procurar algum lugar para ficar. Ele não vai ficar em cima, por exemplo, ele vai escorrer e vai ficar em algum canto mais profundo. E quando você liga de manhã essas partes, essas peças aqui, o parafuso de ajuste, a cabeça da válvula, o eixo do balancinho, a vareta, tudo isso está seco. Então, para amenizar esse tipo de problema, eu recomendo que você dê partida no motor. E espere aí pelo menos uns 15 segundos para o óleo subir, fluir para a parte de cima, antes de engrenar a marcha, para sair andando, beleza? Outra coisa também, pessoal, que faz a válvula bater, tá? Como eu falei, desgaste na vareta ou desgaste aqui no próprio braço oscilante. Então, eu vou movimentar a válvula aqui, a vareta, perdão. Não sei se vai dar para ver na imagem, mas ela tem uma folga. Isso também acontece e faz bater, tá? Faz a válvula bater, você ajusta, quando o motor está frio, ele fica calado. Depois que o motor esquenta um pouco, o óleo afina mais, ela começa a dar esse barulho. Essa folga, pessoal, é normal, tá? É normal ter essa folga, tem que ter. Ele não pode ficar preso, porque senão a válvula perde compressão no motor e não funciona também. Aí, o que acontece? Quando o pistão está subindo, o comando está trabalhando aqui, ó. Em alta rotação, ele vai gerar e é onde dá o barulho. Então, acontece bastante também desse braço oscilante aqui da desgaste. Eu deixei o cilindro cortado, tá? Eu cortei ele aqui, ó. Só para a gente conseguir visualizar aqui dentro. Então, vejam o barulho. Isso aqui, pessoal, está um pouco acima do normal, porque o motor está seco, tá? A gente usa esse motor aqui bastante para gravar algumas coisas. Então, eu já nem coloco o óleo nesse motor aqui. Mas quando você tem o óleo lubrificante, ele diminui um pouco dessa folga. Esse barulho é normal acontecer por desgaste, tá, pessoal? Dá desgaste aqui no balancinho, desgaste na vareta também. Pode ser desgaste nesse pino aqui, ó, nesse eixo, que segura aqui o braço oscilante. Aqui também, ó, nesse pino que a gente tem aqui, ó, embaixo, é ele que segura a engrenagem do comando. A engrenagem maior do comando de válvula, que é essa engrenagem aqui, ó. Então, ele segura essa engrenagem. Ele também dá desgaste e gera essa folga. E o motor fica batendo. Tudo isso aqui, pessoal, essa folga, isso aqui existe, tá? É normal ter um pouco de folga aqui, porque a peça precisa de uma folga para trabalhar. Não pode trabalhar sem folga nenhum, porque senão a fadiga vai causar aí algum problema no motor. Pode acontecer de travar. Então, por isso que tem essas folgas. O óleo é para lubrificar e tirar parte dessa folga também, tá? O eixo que eu falei, pessoal, não sei se vai ser possível ver, ele atravessa aqui a parede do cilindro, segura tanto o braço oscilante da admissão, que é esse aqui, ó, e também o outro aqui do lado, do braço oscilante da válvula de escape. Então, é quando esse eixo tem folga, ele vai aumentar ainda mais essa folga aqui, ó, e dá barulho também. Outra peça também que pode causar o barulho é folga nessa engrenagem do comando aqui, ó, ou desgaste no ressalto. Não sei se vai dar para a gente ver lá dentro, porque aí está um pouco escuro, mas aqui dentro a gente tem o ressalto do comando. Quem já mexe com motocicleta aí já sabe o que eu estou falando. Esse ressalto, ele come, ele desgasta de forma desigual e não trabalha da forma que tem que ser. Pode acontecer de dar ruído também, tá? Dá barulho de válvula, dá um barulho mais grosso que um barulho de válvula um pouco. Então, esses são alguns itens que causam aí esse problema de válvula batendo. Você faz o ajuste, mas o barulho não sai. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos. Deixa seu like e compartilha aí com seus amigos para ajudar a divulgar aqui o trabalho da gente, beleza? Então é isso e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho